Oi gente, dando continuidade às nossas conversas sobre dança na pandemia, neste vídeo vamos falar sobre hip hop. Pra gente entender um pouco sobre como esse artista de dança urbana vem tentando fazer arte longe das ruas, dos espaços urbanos e de toda a interação com o povo. E quem contou pra gente um pouquinho sobre como vem sendo encarar essa batalha nesse último ano foi o bimboi e arte educador Neto Cabu, daqui de Oliva. A gente que já trabalha na rua, eu sou artista de rua também, vários outros meninos também, meninas que precisam desse espaço público pra poder mostrar arte, a gente primeiro tomou um impacto de o que é que vai fazer agora, nem pensava como seria nas redes, no virtual, como seria gravar, porque a gente não sabia também, eu particularmente não sabia como é que eu ia entregar aquilo que eu faço na rua pro público virtual de uma forma orgânica ou de uma forma que chamasse a atenção. E aí a sorte que a gente teve foram alguns editais que apareceram, né? E aí pra algumas pessoas isso é uma sorte, pra outras que não têm esse acesso talvez não tenha nem chegado a ser uma sorte. Nesse processo eu comecei a entender que a dança também vai pra internet, só que ela vai com outra linguagem, outro corpo, porque tem todo o enquadramento de gravação, a gente tem que passar por uma parte de editar, de escolher música, não é só a expressão em si, porque a dança, principalmente a dança urbana, ela é muito expressiva, então a gente precisa que a outra pessoa esteja sentindo naquele momento pra conseguir até virar uma mercadoria, vamos dizer assim, a gente conseguir vender e trabalhar pra ganhar dinheiro, né? Fazer aula. E aí começou outro modelo de fazer aula, né? Que é as videoaulas pela internet, performance pela internet. Eu comecei a tentar ir pro audiovisual, logo comecei a buscar também coisas relacionadas ao cinema, né? A dança contemporânea, fui buscando ali pra tentar driblar esse fechamento, mas por outro lado também foi bom, porque eu conseguia sentar, né? Pra poder produzir, eu conseguia sentar pra poder pensar no que a gente ia fazer, no que é que eu podia fazer, no que é que eu poderia mostrar, coisa que antes na correria do dia a dia você às vezes nem para pra pensar, né? Como tava tudo fechado, eu consegui restabelecer esse pensamento de como eu poderia estar mostrando o que eu sei fazer, como eu poderia estar trabalhando. Essa parte do mercado da dança, né? Tá vendendo um pouco do que a gente sabe fazer. Acredito que é se reinventar, né? A gente tentar se reinventar. Quem quer mostrar, tentar se reinventar pra onde tá sendo visto, né? Eu procurei esses meios. Onde é que as pessoas da minha área, onde os artistas da minha área estão sendo vistos, né? Seja na internet, que é o veículo maior que a gente tem agora, ou seja, numa performance, mesmo com a pandemia, eu já vi gente tentando fazer alguma coisa na rua. Mas aí a falta que faz, essa organização de a gente também conseguir ir pra rua, contar com o calor do público, né? A gente acaba tendo também essa responsabilidade de salvar vidas, né? A gente que trabalha com hip hop vai muito nas comunidades e tem muitas crianças que às vezes se envolvem com outras coisas, né? Tanto tráfico, crime, e aí acaba tendo aquele contato com a cultura hip hop. E agora a gente perde um pouco desse contato porque nem todo mundo que é de periferia tem condição de ter um celular, um tablet, de ter internet em casa, né? Às vezes até tem um aparelho, mas não tem internet em casa, tem que ir na casa de um vizinho ou de um estabelecimento que tenha. Então a gente tem essa dificuldade maior agora. Mas é buscar se reinventar mesmo, tentar manter as raízes que tem, né? Eu tento manter sempre essas raízes. E a dica que eu dou é isso, manter as raízes, mas se reinventar pra o que o público precisa. Se a gente não consegue chegar na periferia pra fazer a função do hip hop, que é essa de sempre estar renovando e alimentando a periferia de uma forma que ela consiga ter outra saída, a gente vai tentar buscar essa forma. Seja através de uma exibição na comunidade com tudo organizadinho, sabe? Ou de uma competição online, que tá acontecendo muito. As competições, como não podem acontecer, foram pra internet também. No hip hop em si, a gente necessita muito desse contato com o público, dessa aglomeração, dessa vibração com muita gente. E aí a gente ficou sem. E aí é isso, vai driblando, vai tentando achar espaço na internet, né? Nas plataformas digitais, né? Ou então até em exibições com poucas pessoas, assim. Mas isso é coisa que a gente vai aprendendo. É uma nova vivência, né? É uma nova forma de fazer tudo. Já existia, né? Essa ferramenta da gente da dança urbana também vai muito pra internet. As competições que a gente assiste mundiais são pela internet. Muitas das performances que a gente consegue criar com dança urbana, misturada com outras danças, também são na internet. Mas eu, particularmente, não tinha essa visão de fazer isso ser uma coisa diária. Tive que elaborar um videoarte. Aí desse videoarte, eu comecei a perceber que as pessoas, elas estão paradas agora pra olhar na internet, né? Então eu comecei a trabalhar de outras formas, assim. Vou pegar essa dança urbana, mas eu vou botar uma música de outro contexto. Vou me movimentar de outra forma pra tentar entregar, né? E agora as coisas são muito rápidas na internet. As pessoas veem vídeos de 15, 30 segundos. E aí a dança, principalmente as danças urbanas, cresceram muito, né? Várias modalidades de dança urbana. Cresceu muito porque tava ali sendo mostrado em 15 segundos. A gente passa meia hora pra gravar 30 segundos, assim. Então eu percebi que todos os dias a gente tinha que estar mostrando na internet ali o rostinho, né? A dança, o corpo. Pra que a gente consiga ser visto, né? A partir desse pontapé do primeiro video, né? O videoarte, eu saí fazendo mais video, mais video. E fui vendo que tava tendo um retorno na internet. Que antes eu não conseguia... Era muito mais difícil lotar uma sala de teatro com 15 pessoas, 30 pessoas. E agora tem mil pessoas assistindo na internet todos os dias, entendeu? E aí, depois que eu vi essa mudança, assim, de levar pra um teatro, levar pras ruas e atingir uma porcentagem de pessoas, e na internet eu consigo triplicar esse número. Aí foi quando eu... Vamos nessa, vamos pra internet. Eu comecei a buscar, desde o final de 2018, uma outra linguagem pra o meu corpo. Eu, como artista, me entendo agora como artista multimeios, né? Que eu uso de várias ferramentas, eu uso da poesia, da música, da dança, performance, né? Eu acabo misturando tudo aquilo pra criar uma coisa só, assim, né? Eu trago as danças urbanas com as danças populares, um pouco do contemporâneo, né? E aí, dentro da linguagem da dança, eu tentei mesclar isso. E dentro da linguagem artística, eu tentei mesclar as outras coisas que eu sei fazer também, que é com poesia, com a escrita mesmo, com o que a gente vê muito hoje, que é o slam, né? Com a poesia recitada de uma forma sem métrica, né? Sem aquele padrão. E aí, eu englobei isso tudo numa ideia dentro de um vídeo performance, né? Que eu já tinha umas imagens guardadas, assim, pensando nessa ferramenta. E aí foi quando eu juntei poesia, dança e tudo isso pra criar Etnia, né? Que foi um projeto. Etnia é mais que um vídeo arte. Tem um vídeo arte chamado Etnia, mas tem a performance Etnia, que já foi pra teatro, já fiz nas ruas. Ela tá sempre em construção, é um experimento de cena, assim, um experimento que sempre tá se renovando. Então, eu fiz a performance Mangue através disso, que eu fiz dois episódios na internet. Peguei essas imagens, editei, né? Coloquei um prelúdio ali de uma música de Chico. Fiz uma referência a essa questão do movimento Mangue Beat, que tá relacionado ao popular daqui de Recife. Porque também, quando nasceu o movimento Mangue Beat, tem essa ideia de misturar essas raízes, né? Essa diáspora africana misturada com América, né? E aí tem isso do hip hop com embolada. E aí eu tentei fazer dessa vertente a minha vertente também na hora de transmitir a poesia. E aí eu segui nesse mesmo fluxo, assim. Hoje eu faço tanto vídeo dançando com poesia, quanto só a poesia com vídeo sem dança. E vou misturando, assim, tentando fazer com que seja essa a linguagem, né? Que seja uma continuidade também do movimento Mangue Beat, né? Do movimento popular daqui de Olinda, né? E Recife. E das danças urbanas que aqui em Recife a gente consegue caracterizar, né? Tem grupos antes de mim que conseguiram fincar o Regional Style, que é essa mistura mesmo do urbano com o popular. E aí eu tento mesclar isso tudo, né? Dentro de uma performance só, assim. Tento sempre trazer uma performance, seja em vídeo arte, seja numa música ou seja presencialmente. Fazer com que essa performance tenha essa mesma identidade. Eu comecei, eu me envolvi com a dança através do hip hop em 2008. Eu tinha meus 14 anos. E aí começa como uma brincadeira, né? Vai ali participando das aulas, vai competindo, apareceram as primeiras competições. A dança urbana tem muito dessa história da competitividade. Então eu comecei pela competição em si, até que em 2016, eu fui em 2015, não sei dizer agora exato, eu tive o contato com a dança contemporânea, que aí me abriu uma visão para outras artes, assim, né? A dança contemporânea, ela busca a dança do nada. Então eu comecei a ter aulas que são bases para o teatro também, né? Tem essa envolvência da arte, comecei a criar do zero as coisas. E aí, ao longo desse tempo, 2008 para cá, já vão 11 anos, né? Então, na arte, mesmo quando eu me entendi como artista, eu acho que já veio de 2016 para cá, né? Que é quando eu também comecei a pensar em espetáculo, elaborei meu primeiro espetáculo chamado Desabafo, junto com outro menino. E a gente apresentou no palco preto. E aí teve toda essa construção que antes era só, vamos dizer, eu era só um b-boy competidor, né? E depois eu comecei a me entender como um artista mesmo, da dança primeiro. E agora como um artista multi-meio, né? Então é isso, a gente está se reinventando, né? Cada um como artista se reinventa e o movimento como um todo acaba se reinventando junto. E agora como um artista se reinventa e o movimento como um artista mesmo, né? E agora como um artista se reinventa e o movimento como um artista mesmo, né? E agora 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 como um artista mesmo, né? Obrigado.